Pilhas alcalinas Duracell, duvido que você encontre no mercado uma pilha que dure mais do que a pilha alcalina Duracell. Dá um prêmio se você encontrar, mas eu dou um prêmio pra você e discar correndo agora no 815-5812. Tem presente, tem kit Duracell pra você com uma camiseta, tá vendo só? Camiseta do coelhinho, olha só. Um kit super legal Duracell com a camiseta, com o coelhinho de pelúcia, tá vendo o coelhinho de pelúcia aqui, ó, que bonitinho? Bem fofinho, ó, vê ele de pertinho, ó. Fofinho pra você colocar no seu quarto, demais. E tem o filhotinho também, ó, tá vendo? Que vem com uma fitinha adesiva aqui embaixo, que você desgruda e cola aonde você quiser. O kit com o coelhinho, filhotinho, o coelhão, o paizão e a camiseta, você ganha discando no 815-5812. A primeira pessoa que discar, leva kit Duracell. Essa pilha dura muito!